Bom dia a todos que aqui se encontram. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na figura da senhora secretária de educação do município, a senhora Maria Laíte, né? E também na pessoa do representante da Câmara Municipal, o senhor Vicente, vereador, que aqui se encontram. E antes de mais nada, eu tenho que assumir a responsabilidade aqui, pelo menos pelo atraso, tá certo? Porque, infelizmente, quando eu saí hoje de Fortaleza, eu não contava que o trânsito de Fortaleza fosse me atrasar em pelo menos 30 minutos. E esse atraso que está havendo aí é responsabilidade minha, infelizmente. Mas eu não tive como contornar isso, porque eu vim de carro, tá certo? Eu não sou o promotor de justiça titular daqui, eu tenho que vir, eu estava lá na minha casa, saí no horário, saí por volta de 7h10, que é o tempo suficiente para chegar aqui. Mas, infelizmente, não foi possível, tá certo? Então, essa responsabilidade pelo atraso, pelo menos, é minha, tá certo? Os outros problemas de vocês aqui, é... Esse sim, que são de fundamental importância aqui, e que, na verdade, envolveria somente os pais. Eu sei que tem pais que não tem como deixar as crianças em casa, né? Mas, se fosse possível, tivessem vindo só os pais, esse probleminha talvez tivesse, pelo menos, minimizado. Porque eu acho que não tarda muito a gente resolver essa conversa aqui. Aliás, resolver não, encaminhar. Porque eu acho que a solução não sai daqui hoje, e eu vou explicar por quê. Esse problema que foi trazido pela Secretaria de Educação, através, inclusive, com a presença da senhora prefeita, lá na promotoria, que me explicou, mais ou menos, o problema que ela disse estar enfrentando. Um deles é um baixo nível da educação, a baixa qualidade de educação, que ela não consegue resolver, com escolas como as que ela tem na comunidade rural. Isso afeta muito mais do que vocês, afeta diretamente e futuramente o interesse dos filhos de vocês. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente muito forte. Vocês não podem perder o foco disso. Qualidade de educação. Outra coisa que ela falou. Muitas pessoas tinham descontentamento, porque não gostariam de ver seus filhos se deslocarem para lugares mais distantes. Isso tira um pouco a fiscalização de vocês, e é natural a preocupação de vocês. É mais do que normal. É preocupação de pai, ninguém tem direito de tirar isso de vocês. E como é que se concilia esses interesses divergentes, certo? Da administração municipal. Um aspecto, né? O que é que vocês não querem? Vocês não querem uma escola longe dos filhos de vocês. E eu pergunto, vocês querem também uma escola, mesmo que perto dos filhos de vocês, que não seja, em realidade, uma escola, que seja só um local onde concentre os filhos de vocês? Vou mais além. Vocês pensam na comunidade de vocês. Vocês se esquecem que vocês fazem parte de uma comunidade maior chamada município de Pentecoste, no qual vocês têm que batalhar e cobrar todo dia melhoria na qualidade de educação? Eu sou de um tempo em que as pessoas se deslocavam muitos quilômetros para serem educados. Vou dar um exemplo. Eu sou de Jaguaruana, uma cidade. Eu sou de 1970. E quando eu tinha, em 78, quando eu tinha 8 anos, meus pais resolveram morar em Fortaleza. Por que que eles resolveram morar em Fortaleza? Porque em Jaguaruana não tinha escola de qualidade. E eu fui estudar, não em escola particular, não. Eu fui estudar em escola pública. Mas meus pais fizeram a opção de tentar me dar algo melhor. A mim e as minhas irmãs. Eu tenho três irmãs. E nós fomos morar em Fortaleza. E estudei em escola pública até o Itava Sérgio. Minhas duas irmãs estudaram em escola pública. Minhas três irmãs. Minhas duas irmãs mais velhas estudaram em escola pública. O primeiro e o segundo grau. Uma é funcionária do Banco Nordeste. Outra é funcionária do Banco do Brasil. Eu tive mais sorte. No segundo grau, eu fui para a escola particular. Bem longe da minha casa, mas fui. E consegui entrar na faculdade. Passar num concurso que é difícil. E vivo, pelo menos financeiramente, bem melhor que minhas irmãs. Mas tudo isso começou lá atrás. Bem lá atrás, em 78. Eu fui assumir o cargo de promotor de justiça em 2002. Começou lá atrás, quando meus pais resolveram sair de Jaguaruana para Fortaleza, para oportunizar os filhos deles. Uma melhor situação. Pois bem, vocês todos fazem parte do município de Pentecostes. E vocês todos têm que brigar por uma melhor qualidade na educação. Se essa educação, se essa escola, certo? For próximo da casa de vocês, Óbvio que é muito melhor. Mas aí a gente entra num outro dilema, que é o seguinte. É possível para um município desse tamanho criar escola em todos os pontos, de modo que proporcione uma escola próxima e de qualidade para todos os cidadãos daqui? Não, não é possível. Porque tem gente que mora tão isolado que teria que ser criada uma escola só para a família dele. Isso não é viável. Nós sabemos disso. Ao mesmo tempo, o município tem que se responsabilizar para transportar essas crianças e tem que dar um transporte de qualidade e seguro, de modo que não permita também um transporte de qualidade e seguro e que não imponha um sofrimento desnecessário a crianças. Você não imagina que o município vá transportar, levar duas, três horas para transportar uma criança até a escola. Isso aí não é viável com o CP. Mas ser um transporte de meia hora é o que todo mundo enfrenta para sair de qualquer canto para qualquer lugar. Na verdade, aqui no interior não, porque as coisas são muito próximas. Mas hoje, para eu conseguir sair de Fortaleza, eu levei uma hora e meia. Uma hora e meia para poder chegar em Calcaia, para depois poder vir para cá. Pois bem, vocês têm que ter essa ideia. Eu, como representante do Ministério Público, obviamente, estou aqui para ouvir todos esses assuntos, inclusive da parte de vocês, porque até então eu só ouvi o que foi exposto pela administração pública. Está certo? Vi uma exposição de bons propósitos, de uma ideia que vocês têm que encampar, está certo? A todo instante, que é a qualidade na educação dos filhos de vocês. Aqui em Pentecostes tem uma escola profissionalizante, não é? Isso é uma oportunidade para os filhos de vocês no futuro, que vocês não devem jogar as mãos para o céu. Quando eu, na minha jaguaguana, também tem uma escola profissionalizante. Como nós lá temos uma vocação natural para a produção de redes, redes artesanais, redes de todo tipo, existe um curso lá que é de tecelagem. Olha, isso é fantástico, porque na época que eu era criança, a perspectiva que eu tinha de ser jaguaguana era tecelão. Vocês sabem o que é tecelão? É uma pessoa que trabalhava num teatro, que era manual, está certo? Que ele podia comer 15 vezes por dia, 1 kg de cada vez, e ele ia ser magro sempre, porque ele tinha uma atividade física tão intensa, ele batia, ele trabalhava com as mãos e com os pés o tempo todo. Era essa a minha perspectiva de vida, está certo? Mas eu não estou aqui para mirar a vida de vocês na minha vida, não. Porque eu lhe digo com toda sinceridade, de escola pública, como eu saí, poucos chegam numa situação, pelo menos através de concurso público, que eu cheguei. Por quê? Porque eu tive que passar, inclusive, por uma escola particular para poder chegar aqui. Certo? Mas o certo é que no nosso país, na questão da educação, ele é muito mal. Ele vai muito mal. E a qualidade na educação, pessoal, não adianta os filhos de vocês irem para a escola e ficarem lá só ouvindo o professor falar e falar o quê? Vejam bem, porque numa sala de sete, com sete turmas, sete séries diferentes, como é que o professor vai explicar a matéria de uma série, para depois explicar de outra, para depois explicar de outra, para depois explicar de outra? E desculpem a fraqueza, mas os filhos de vocês estão sendo enganados nesse aspecto. Eles não estão sendo educados. Essa é uma questão que vocês não podem perder o foco. Porque no momento em que vocês perdem o foco da questão da qualidade de educação do filho de vocês e se atendem a questões outras, está certo? Que não dizem respeito ao futuro dos filhos de vocês. Mas há... Eu sei que, pelo menos pelo que eu observo, porque eu ainda não sou pai, ser pai é ter uma preocupação eterna com os filhos, está certo? É ter uma preocupação eterna com os filhos. Não adianta se os seus filhos vão ter 25, 30, 40, 50 anos. Se vocês forem vivos e forem pais, vocês vão continuar tendo preocupação com eles. Está certo? O que vocês têm e devem exigir do município, além de uma educação de qualidade, está certo? É também, se há uma necessidade de transporte, que tem um transporte de qualidade seguro. Certo? Que os filhos de vocês não fiquem, obviamente, sofrendo dentro de um transporte. Vou dar um exemplo aqui, de pau de arara, né? Como a gente via no... Isso é uma questão que não deve ocorrer. Pronto. Isso é uma questão que não deve ocorrer. Existem linhas de financiamento para município, para aquisição de ônibus e tudo mais. Existem ônibus com tração 4x4, destinados justamente a atender comunidades que são muito isoladas, que não há estrada com condição satisfatória. E essa parte aí, que é a parte que aflige vocês, que atinge vocês, eu lhes sou sincero. Não é do meu conhecimento. E faço aqui um convite a todos vocês, certo? Todas as questões pendentes e que não sejam resolvidas a contento dos interesses de vocês, procurem a promotoria, tá certo? Porque eu sou o promotor, não sou o titular aqui, mas eu sou o responsável pela função ministerial aqui. Certo? Para a gente tentar resolver, seja administrativamente, seja judicialmente, qualquer coisa que não atenda os interesses dos filhos de vocês. Os filhos de vocês têm direito a uma educação? Têm direito a uma escola próxima da casa de vocês? Claro que tem, tá certo? Agora, é uma questão de realidade material. É óbvio que tem gente que não tem condições de ter uma escola próxima, porque ele mora longe de tudo e de todos. Tem gente que mora isolado. Aí você vai criar uma escola só para uma pessoa, só para duas pessoas, isso não existe. Isso aí é educação particular, que o próprio pai pode até passar para o filho, né? No dia a dia, ou contratar um professor para fazer. Mas o Estado não tem condições de ter essa estrutura. Por quê? Porque nos falta, infelizmente, na educação, em todos os setores, seja no estadual, no municipal, no federal, nos falta verba. Certo? Se a gente tivesse educação de qualidade, se a gente tivesse educação boa, tá certo? A gente nem estava aqui, sentado aqui falando sobre isso. Ou tentando arranjar uma solução para isso. Mas, infelizmente, nós não temos, né? A gente vê greve aí na educação federal, na educação estadual. Recentemente, a UES entrou de greve. A UFC vivia de greve. Eu fazia o UFC. Eu não conto as greves que eu fiz. O que eu fiz, não. Que fizeram e eu fui atingido por isso. E era engraçado, porque eu fazia o curso de Direito. Normalmente, a faculdade de Direito não fazia greve. Os professores de lá não faziam greve. Mas, quando terminava o período letivo, a gente não conseguia prosseguir. Porque os outros setores da universidade estavam de greve, a gente aí atrasava também. E por que que acontece isso? Porque, realmente, a gente tem, de uma certa forma, tentado melhorar, né? A gente vê algumas melhoras no setor de educação, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. E aqui o município está tentando dar um passo diferente para tentar minimizar um problema que, para eles, parece estar sendo aflitivo. Por quê? Qual é o administrador que quer trabalhar... Aliás, qual é o administrador que consegue produzir alguma coisa sem dinheiro? Nenhum. Só se você estiver administrando a abelha, né? Até eu brincava outro dia com um advogado dizendo é muito bom criar a abelha, né? Que você só bota ela lá na caixinha e ela vai trabalhar por você. Mas ainda assim, ele precisa de dinheiro, na verdade. Então, o município, quando ele cai a qualidade da educação, como foi exposto aqui, ele perde renda. Se ele perde renda, ele perde investimento. Se ele perde investimento, perde investimento na educação que prejudica os filhos de vocês. Essa audiência pública hoje aqui, certo? Ela é excelente, não só, sobre todos os aspectos. Porque é necessário democratizar, tá certo? A discussão sobre determinados temas que atingem vocês. E essa é uma oportunidade dita de ouvir vocês, tá certo? E eu espero, obviamente, que a administração pública, além de ouvir vocês, tome em consideração o que vocês falarem, certo? O que vocês disserem aqui, para estudar soluções que atendam aos interesses da administração e aos interesses de vocês. Porque também não é interessante só ouvir vocês e... Perdão, a gente ouviu, tudo bem, mas vai continuar do mesmo jeito. Quando não for possível atender a demanda de vocês, eu espero que a administração tenha também a sensibilidade de repassar e entrar em contato novamente com a comunidade e dizer, olha, não foi possível, por essa razão, por essa razão, por essa razão, eu espero que vocês compreendam. E eu tenho certeza que, na medida da compreensão de vocês para determinados problemas que a administração tem, eu tenho certeza que é grande a compreensão. Eu sei que vocês estão aqui para tentar também atender aos interesses de vocês e dos filhos de vocês. Agora, dentro dos interesses dos filhos de vocês e dos filhos de vocês, tenham, simplesmente, uma coisa. Vocês busquem pela educação, não da comunidade de vocês, tão somente, mas pela educação de Pentecoste. Porque se um filho de vocês, por exemplo, for estudar na escola profissionalizante daqui, que tem uma estrutura boa, tem um nível de educação bem melhor do que as escolas municipais, está certo? Tem pessoal que é gabaritado para passar conhecimento, para ensinar, para ensinar, inclusive, uma profissão que, no futuro, na perspectiva que a gente tem de crescimento econômico, vai ser muito útil, está certo? Porque são cursos técnicos, são cursos que transmitem conhecimento técnico e tecnológico aos filhos de vocês, que vão ser, com certeza, muito requisitados nos novos mercados de trabalho que se abrem aí em perspectiva.